A gente vai estar lá abatando, só que isso não está funcionando mesmo. A gente se pactou isso na reunião passada. A gente se pactou isso na reunião passada. A gente se pactou isso na reunião passada. Ative o sininho e lembre-se, precisamos planejar o futuro. As coisas não acontecem por acaso. É com trabalho, planejamento, disciplina e dedicação. É isso aí, movimento do povo da lagoa.